Adamastor. Adamastô. Pastor, em que passagem bíblica os unicistas usam para negar a doutrina da trindade? Nenhuma, porque não tem como, não tem base nenhuma. Entendeu? A trindade é o seguinte... Eles surgiram do nada? Eles se amarram no seguinte, que não existe a palavra trindade nas escrituras. É uma teoria. Então a gente entendeu trindade com o termo trindade por como a Bíblia nos mostra que são três. Então foi dado o nome nessa. Não é nenhuma teoria, é um fato. A trindade é um fato. Se você discute a trindade, você vai lá e me explica o batismo de Jesus. Então, entendeu? Só isso aí já... Eu não preciso usar outra passagem para defender a trindade. O resto, entendeu? Desculpa, mas o resto é resto. Eita! Não, é certo. Pessoal, tem coisas assim. Eu posso discutir com o arminiano a questão da ordem que a salvação acontece. Sem problema, tá? Agora, existem coisas na escatologia. Pré-milenismo, pós-milenismo, a igreja vai ficar para a tribulação, entendeu? A gente pode também discutir isso. Sem problema. Agora, discutir o que é óbvio, como por exemplo a trindade, isso é óbvio. A infalibilidade das escrituras, toda pegadinha que os progressistas ficam falando. Ah, e os liberais? Por quê? Porque os progressistas não gostam de ser chamados liberais, mas eles são liberais. Antibíblicos e ponto. Entendeu? Então, falar a Bíblia... Eu não acredito na inerrância da Bíblia. Aí você pega todas as partes que são ditas polêmicas na Bíblia. Se você lê aquela parte dentro do texto, o versículo fazendo parte daquele capítulo, aquele capítulo na unidade do livro, acabou. Não tem questão difícil na Bíblia. Entendeu? Então, não tem discussão. Esse tipo de ponto não tem discussão. Que a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis 1 até a última letra, último ponto ali de Apocalipse. Ela é a palavra de Deus. Vocês gostando ou não, viu? Aqui o meu recado é para os progressistas falsos cristãos, tá? Não tem essa de uma parte. Não, é que na tradução inventar. Não tem. E nós temos sim a Bíblia em português, a palavra de Deus sim. Tá certo? Porque se você pegar o contexto, você tem a palavra de Deus. É a mesma coisa a questão da trindade. Tchau.